Gostar de fazer orgia Gostar de fazer orgia Gostar novinha que dá na volada Gostar de fazer orgia Sentando em cima da piroca 24 horas por dia Eu vou ser decada, vou ser o meu amigo Segura novinha Gostar de fazer orgia Segura novinha Segura novinha Segura novinha Segura novinha Segura novinha Segura novinha Gostar de fazer orgia Essa novinha que dá na volada Gostar de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Eu vou ser decada, vou ser o meu amigo Titeando 17 horas por dia 10 horas por dia Gostar de fazer orgia Tive aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri